Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã, daqui a pouco lhe o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que estavam mais as paredes sem ouvido E era pra ser escondido, já não é mais Como acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Como acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã, daqui a pouco lhe o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? É que estavam mais as paredes sem ouvido E o que era pra ser escondido, já não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo, de novo É feliz pra mim, não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto bem Você sempre me enganha na manha Que mistério você tem? Arrumei as malas, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando Antes que você me aceitar, já te assumi pro Brasil Porque te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês É o seu não vivo pra você poder se apaixonar Ser feliz pra mim, não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto bem Você sempre me enganha na manha Que mistério você tem? Arrumei as malas, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Por que te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês A vida é melhor pra você poder É você, eu não vivo pra você E essa vai expressamente do meu amigo É o seu doce claro, já se um show direto igual do Cuitá Pra toda a região Com o frio foi bem melhor Vem se apaixonar Exagerado sim, só mais você que errou Sobreviveu de olhadas e alguns abraços que me deu O que vai ser de mim e o meu assunto que não muda Minha cabeça não me ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura, se eu mudei você não viria Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo vício que não tem mais cura, e agora de quem era a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso, a culpa é minha por apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos barros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que inventei que você Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim? Ter esse assunto que não muda Minha cabeça não me ajuda Loucura, tortura E quem aceitaria a minha postura, se eu mudei você não viria Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo vício que não tem mais cura, e agora de quem era a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos barros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que inventei de você É mais uma Que é sucesso É pra você curtir É Luciana ao vivo Chega pro papai Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosivo e não mexe com ela não É muito explosivo e não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Chão, 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 chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile, foi que coisa Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile, foi que coisa amiga Olha o que ela faz no baile, foi que coisa amiga É muito explosivo e não mexe com ela não É muito explosivo e não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Chão, 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 chão Ao vivo é melhor pra você curtir Chega no pancadão Eita pesadinha pescarada Quer aprender a dançar que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E trame tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacola do médium É pra estourar a porra desse grave do paredão Vai caralho! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E vai de sen E vai de sen E sobe, 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 sobe Eita pisaré de escara, menino Chama meu teclado No seu, no seu teclado e gera o sucho Tô vivo Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão E uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é pipola Ao mesmo tempo você bode e depois me assolta Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Mas não sabia da cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada e ferida Tô aqui no relento do seu apartamento Brincando com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada e ferida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão E uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é pipola Ao mesmo tempo você bode e depois me assolta Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Mas não sabia da cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada e ferida Tô aqui no relento do seu apartamento Brincando com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada e ferida Tô aqui no relento do seu apartamento Brincando com suas amigas É anunciando os teclados Eu vim pra você, meu tio E essa eu quero mandar especialmente Ao meu amigo vice-prefeito Neco de Chiquinho Valeu meu patrão, abraço Essa é pra você É anunciando os teclados É ao vivo Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim eu sei que não vou ler Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante nunca vai ter lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ter amado de verdade E o preço que eu pago é nunca ter amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante nunca vai ser fiel Amante não usa linha civil É a Luciana nos teclados E já diz o show Toca no seu coração Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar E faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim eu sei que não vou ler Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante nunca vai ter lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ter amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante nunca vai ser fiel Amante não usa linha civil E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante nunca vai ser fiel Amante não usa linha civil E o preço que eu pago é nunca ter amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante nunca vai ser fiel Amante não usa linha civil Amante nunca vai ser fiel Viva mais, viva devagar menina, viva Viva mais, viva devagar menina, viva Viva mais, viva mais, viva mais, viva mais Viva mais, viva devagar menina, viva Viva mais, viva devagar menina, viva Viva mais, viva mais, viva mais, viva mais, viva mais E ao vivo é melhor pra você curtir Ah, senhora dos teclados E essa vai pro meu amigo Zé Carlos Marco Teixeira e Marco Sérgio Goma Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer varriar Ela é independente, curta a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer varriar Ela é independente, curta a vida livremente Ela não resiste a som, grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste a som, grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer varriar Ela é independente, curta a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer varriar Ela é independente, curta a vida livremente Ela não resiste a som, grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste a som, grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Vai! Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Viva mais, beba mais, beba mais, beba mais Eita, pra galera da maquiagem Da vaquejada pro bar Luba para o motel Da vaquejada, eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Com o isque-red e um bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Da vaquejada pro bar Luba para o motel Da vaquejada, eu sou carrasco Da cama eu sou cruel Com o isque-red e um bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É anunciando um dos teclados ao vivo pra você Arrocha meu patrão E a pegada que é diferente Mandei levar meu carro, parar meu paredão Peguei o meu cavaco aqui de mil e alazão Peguei a minha cela, esfora, luz e chicote Levei o meu cavalo lá em cima no galão Acupri a bebida e convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada E na vaquejada pro bar Tumba para o motel, da vaquejada sou carrasco Na cama sou cruel, o uísque, rédico e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro E na vaquejada pro bar, tumba para o motel Na vaquejada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque, rédico e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É anunciando um dos teclados ao vivo A galera gostei Mandei lavar meu carro, repara meu paredão Peguei o meu cavaco, tudo em mil e alazão Peguei a minha cela, esfora, luz e chicote Bebei o meu cavalo lá em cima no rebote Já comprei a bebida e convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada E na vaquejada pro bar, tumba para o motel Na vaquejada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque, rédico e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Da vaquejada pro bar, tumba para o motel Da vaquejada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque, rédico e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Da vaquejada pro bar, tumba para o motel Da vaquejada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque, rédico e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É, o vivo é melhor pra você curtir É, o sinal vivo pra você curtir É pra tocar no paredão É, o vivo é melhor Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Deixa eu te falar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles tomando cachaça Pois é, meus amigos, mas não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que do coração Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Fora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Fora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Fora bebê, eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Deixa eu te falar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles tomando cachaça Pois é, meus amigos, mas não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que do coração Fora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tô ficando doido Fora bebê, eu tô solteiro de novo FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber e parrar, te esquecer e fugir Feliz dia do solteiro pra mim É, o seu nome é pra você curtir Chega, meu papai É, semana inteira você ficou brincando A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo, pare e lembro de você A semana inteira não tem bebedeira Nem sai de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não E não vai voltar Mas a semana passou E o FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber e parrar, te esquecer e fugir Feliz dia do solteiro pra mim Feliz dia do solteiro pra mim É, o FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber e parrar, te esquecer e fugir Feliz dia do solteiro pra mim Chega pra cá, papai É, semana inteira você ficou brincando A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo, pare e lembro de você A semana inteira não tem bebedeira Nem sai de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não E não vai voltar Mas a semana passou E o FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber e parrar, te esquecer e fugir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber e parrar, te esquecer e fugir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber e parrar, te esquecer e fugir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber e parrar, te esquecer e fugir Feliz dia do solteiro pra mim Fim da saudade de você Faim da saudade de você Faim da saudade de te Hollywood Faim da saudade de você A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quer fazer a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe como eu tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando eu passo um dia sem te ver O meu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, se é um caso, se é um pica Eu só sei que no final a gente fica bem Eu não tenho ninguém, eu só quero você E você me quer também Ninguém vai entender porque nós dois Temos tudo a ver A gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quer fazer a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe como eu tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando eu passo um dia sem te ver O meu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, se é um caso, se é um pica Eu só sei que no final a gente fica bem Eu não tenho ninguém, eu só tenho você Você me quer também, ninguém vai entender Porque nós dois temos tudo a ver A gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado Ao vivo é melhor pra você curtir É o seu dos recados, já isso show Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atrás das toas Porque eu fui embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Me beber pra cuidar A dona saudade que dá Volta, vem me curar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volte logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atrás das toas Porque eu fui embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dona saudade que dá A dona saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volte logo pra mim Vou morar num bar Me beber pra curar A dona saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Eu sou o Lúcio Cláudio, eu sou o show ao vivo Todo mundo junto e misturado Aquela usou especial pra mim com o Marcelo Bebidas Valeu cara, aquele abraço E essa câmera especial é o meu amigo José das Folhagens Sua esposa Luana Meu amigo Ivan Sua esposa Júlia Aquele abraço E acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra sumar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra sumar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar O amor da mesa Confesso que eu quase caí da cadeia Esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vendo o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciado E bebo, trovado, vindo o modão A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Tinha lá na mão Mas ele não tá trocando Se fosse ligação do nosso amor Seria engano Seria engano Seria engano Garçom troque o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na ponte O 10% aumenta Garçom troque o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na ponte O 10% aumenta Aí você me arrebenta E o 10% aumenta E o coração não aguenta A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão Célula na mão Mas ele não tá trocando Desse jeito você me desmonta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na ponte O 10% aumenta E o 3% aumenta Seu cara nem acabou E hoje eu tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão Mas ele não tá trocando Se fosse ligação do nosso amor Seria engano Seria engano Seria engano Garçom troque o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na corte, os 10% aumenta É a sombra que eu devendo, é que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta, desse jeito você me desmonta Cada dose cai na corte, os 10% aumenta E você me arrebenta, e o coração não aguenta E os 10% aumenta Estou explorado na mesa, confesso que eu quase caí da cadeia Mais uma que é sucesso, pra você curtir e se apaixonar É a Luciana dos Teclados, ao vivo pra você Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro E as lembranças da gente, fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bota o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Lutar, lutar e se buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro E as lembranças da gente, fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bota o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Lutar, lutar e se buscar Lutar, lutar e se buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bota o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Lutar, lutar e se buscar Pra reconciliar Com a gente apaziguar Naquele mesmo bar Lutar, lutar e se buscar Ah, esse tom de voz eu reconheço Com a mistura de amor e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Com a gente me ligar Pensei que só estava alimentando Com a lentura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se perdendo à toa Por conta de outras pessoas Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Foi o fim daquele medo É, e na hora que eu te beijar 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 Com a gente me ligar É, e na hora que eu te beijar Pensei que só estava alimentando Com a loucura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outras pessoas Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre somos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre somos bons amantes É o fim daquele medo Lá é Luciano no secarado Eita, só lindo escarado, menino É, e na hora que eu te beijei Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só o passatempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate pro outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo no que eu estou fazendo Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você jura até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar E saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Vouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só o passatempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate pro outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo no que eu estou fazendo Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você jura até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar E saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Sei que está com namorado Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Só é mas eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca, ela quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Ao vivo